Mano, cadê, véi? Cadê você, coelha? Meu Deus, que Deus! Mano, você some! Você some, eu tô fazendo parceria! Mano, véi, você tá no lado 14 ou não? Não, eu tô no lado 23. 23? 23. Não, não, eu te laquei. Tô aqui, cadê você? Coelha! Mano, eu tô no lado 14. Você falou 23! Tá, eu tô no lado 14, cadê você? Eu tô na sua frente, ô gordo. Cadê você? Cadê você? Sério, cadê você, coelha? Ou eu? Eu vou te bater. Achei! Mano, eu procuro na minha, ela tá no volta, no meio. Nossa! Quero ver se eu encontrava. Coelha has players that can disable. Oh, ativa o bagulho. Não vou ativar, porque eu sou estar. Pera, ativar o quê? O bagulho de segurar. Oi, gente, que é a vida? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série de briga de mulheres. Gente, eu arrumei uma escrava aqui pra me segurar enquanto eu gravo. Tá bom? Tá meio pesadinho aqui. Querida, é você que é fraca, tá? Fraca! Não! Quer ver como é a sua forte? Cheiro meu, bumbum! Nossa, arrevesou dois centímetros, meu Deus, eu tô muito forte. Ó, olha isso, ó. Não! Não me segura, ó. Vem! Meu Deus, eu vou bater na coelha. Uou! Nossa, olha a diferença, velho. Ela me taca um centímetro e eu taco três metros. É coelha, né? Eu tô muito ansioso. Isso já mostra quem vai ganhar hoje. Bom, galera, estamos aqui no Mine... Sai daqui. Estamos aqui no Mineplex e hoje nós iremos jogar o Evolution. Sim, pra quem não conhece a coelha, o canal dela vai estar na descrição. Não é um canal tão legal, tá bom? É um canal meio ruim. Trouxa. Trouxa, você me respeita, tá bom, queridinha? Não, porque você é gorda. Tá, continua o vídeo. Brincadeira, galera. O canal da coelha vai estar na descrição. Se inscrevam lá que é muito da hora e deixam o like no vídeo dela. E, mano, vai dar aquela stalkeada no Twitter dela. Já dá, tipo, like no vídeo de um treco de uma semana atrás. Mano, eu vou bater nessa coelha, velho. Nossa, nem tacou longe. Sai! Peguei, peguei. Não! Peguei, peguei, peguei. Joguei! Não! Joguei! Não! Joguei! Ah, pelo amor de Deus. Beleza, galera. A gente vai entrar em uma partida e a gente... Zé, zé, zé. Ó, quem ganhar... Mano, é tipo uma partida só. Quem ganhar é o vencedor. Ou não. E se empatar. Só vai ter uma partida. Entendeu? Mas se empatar. Se você ficar no mesmo nível que eu, aí empatou. Não, pera. Eu que tô ganhando. Tá, coelha. Vamos entrar, galera. Vou ir explicando aqui pra coelha em off. Porque ela é meio lerda, tá bom? Então, beleza. Vamos lá. Beleza, galera. Começou aqui a partida. E, meu Deus, mano. Eu preciso ganhar da coelha. Vocês não têm noção, galera. Porque a coelha, vocês sabem que ela é muito boroca, né? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Quem já vai evoluir? Você já vai evoluir, coelha? Sai, mano! Olha, coelha. Você não tá correndo atrás de mim, não, né, velho? Só pra saber, assim. Não, só de curiosidade. Você não tá correndo atrás de mim, não, né? Não, imagina. Mano, você não me matou, não, né? Nossa, que nada a ver. Coelha correndo, nossa. Gente... Não é, porque é tão gorda que não consegue correr, né? É, eu sou muito gordinha. Ainda não dá. Meu Deus. Vamos lá. Ok. Deixa eu manter esse cara aqui. Ah, cara. Volta aqui, parceiro. Tá rolando uma treta louca aqui. Já matei. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Sai, parceiro. Sai, parceiro, parceiro, parceiro. Parceiro, parceiro. Sai, parceiro. Sai, parceiro. Sai. Não morri, coelha. Não, nem você conseguiu evoluir. Eu já morri duas vezes, cara. Você também não conseguiu evoluir, então tá tranquilo. Mano, eu tô de boa. Lembrando, galera, é o seguinte. Não necessariamente a gente precisa vencer. Quem tiver mais evoluído no final da partida, vence o jogo, o vídeo, no caso, né? Sai, amigo. Matei isso daqui agora, eu só quero evoluir. Meu Deus. Não, não, mentira. Sério? Mano, eu não posso perder pra coelha, velho. Pelo amor de Deus. Não, pera. É só evoluir uma vez, galera. Calma aí, né? Mano, eu não tô conseguindo nem evoluir isso daqui, mano. O primeiro nível eu não consegui evoluir, coelha. Sabe que é porque você é uma burra. Vem, vem você, vem você, vem você. Vem você. Vem, parceiro, vem. Vem, vem. Vem, vem pra cima da mãe. Vem pra cima da mãe. Vem, 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 vem. Ah, foi. Ih, matei. Beleza. Só evolui. Não, não posso ir mais na água, não. Não, não. Ah, tinha que chegar... Ah, meu Deus. Pelo amor de Deus. Bibi tá por último. Mano, eu vou... Não, juro. Eu tô bem brava. Eu tô bem brava. Sério, eu vou dar rage nesse vídeo. Mano, eu tenho certeza... Eu tô com muita raiva, velho. Pelo amor de Deus. É, mas eu vou morrer. Sai daqui. Bicho nojento. Ah, não, não. Ah, não. Você foi ali pro seu nível, velho. Não olha mais na sua cara, juro. Para de conversar o resto da vida. Ih, 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 galera. Vem, vem. Mói você também. Você volta aqui, que eu vou te matar bem no cantinho e depois você não vai conseguir evoluir. Vem cá. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Volta, 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 volta. Não, 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 não. Você acabou de tretar. Como que você não morre? Ah, pelo amor de Deus. Não, não, não. Desisto. Eu desisto. Bibi que eu fui melhor no PVP, hein. Mano, não é, velho. É porque eu sempre mato alguém e sempre tem que ter um cara correndo atrás de mim, não deixando evoluir. Toda vez. É que você é muito sortuda, velho. Ou não, né? Ou não, né, coelha? Sai, creeper. Eu tô tretando com ela. Não se mete, filho da mãe. Ah, pelo amor de Deus, velho. Na moral, na moral, na moral. Nossa, na moral. Eu vou me matar. Agora eu deixo o canal pra coelha. Eu vou me matar aqui. Ela tá feliz pela minha morte, cara. Você é muito boroca, coelha. Sai. Agora vai ver. Sai, sai. Não, vem cá, gordinho. Sai. Evolui. Chupa, aranha. Chupa, aranha. Ah, não. O coelho já tá com dois, velho. Ah, não, 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 não. Meu Deus. Sou zica. Não, pelo amor de Deus. Não me mata, não me mata, não me mata. GG, GG. Tô com dois, tô com dois. Calma, coelha. Não. Agora eu tô animada, tô animada. Coelha não vai ganhar de mim, galera. Juro. Se ela ganhar de mim, cara, eu nunca mais... Eu não chamo o Bibi. Eu não chamo o Bibi. Então, galera, a Bibi mudou o nome dela. Agora eu chamo a melhor do jogo Evolui, evolui Quem tá empatado com o coelho, só pra saber Mano, o coelho Esquece, esquece, tá? Só pra dizer assim Já rouba aquela kill, né? Sai, sai, sai Eu preciso matar esse creeper Mata, mata Não, velho, eu morri, se eu tivesse matado era muito GG, juro, galera Era muito GG Calma, eu preciso matar alguém Ah, não, sai daqui, ô, seu gorro Ah, não, o cara tá evoluindo Ninguém tá vendo, ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Nossa, eu te dei aquela batida No meu microfone O que aconteceu, coelha? Ah, mano, eu fiquei presa numa teia de aranha, mano Você tá de sacanagem Não, coelho tá com 4, eu tô com 3 Tem uma galinha já, tem uma galinha A gente tem que matar essa galinha Galinha, 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 galinha Galinha, cara, não foca na galinha Não foca na minha, ô, gordo Pera aqui, ô Meu Deus O vizinho nem começou a tocar All deep is your love, não Você tá ouvindo, coelha? Não Tô surda All deep is your love Meu Deus, tem duas galinhas Não, tem três galinhas Caraca, foi louco Tem três galinhas Volta aqui, galinha Mano, a minha situação é muito crítica, velho Sai, galinha Você não pode matar E aquela galinha vai ganhar Sai, galinha Não Feou Feou A galinha não pode ganhar Só porque se a galinha ganhar A coelha vence Uhul Uhul, nada Para, para Não, 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 não o mesmo coelho. Bibi, vem que tá. Vem cá. Deixa eu limpar suas águas. Eu vou te bater. Nossa, eu tô muito puta. Eu tô muito puta. Eu me arrependo tanto agora por ter deixado você a revanche no Build Back. Você não tem noção. Você lembra da revanche, né? Você tá com 2x0, filha da mãe. É 3 pra pagar desafio. Eu vim de isso. Tem que fazer 3 pontos. Galera, esse episódio vai ficando por aqui. A coelha tá com 2x0 na competição totalmente. Galera, peguem um lencinho aí e coloquem na tela aí pra limpar a zágrima dela. Pegam um saco de risada porque tá osso e ri naturalmente das piadas da coelha. Otária. Galera, eu tô bem triste, mano. Tô bem triste. Mano, ó, ó, ó. Meu Deus, a gente tá em outra partida já. Galera, é o seguinte. Se inscreve no canal da coelha que vai estar na descrição. E ela já tá com 2x0 na nossa competição de briga de mulher. E se ela fizer mais um ponto, eu vou ter que pagar um desafio. E aí terminou a primeira temporada de briga de mulher. Óbvio que vai continuar porque vocês estão amando briga de mulher. A gente só tem que agradecer a vocês. Muito obrigada mesmo, não é mesmo, coelha? Sim, é verdade. Sim, muito obrigada, galera. Então, fiquem ligados que no próximo episódio já vai ter a decisão se a coelha vai vencer ou eu vou vencer a briga de mulher. Na verdade, se eu... Mano, eu vou ter que fazer 3 pontos seguidos. Ganhar 3 meninas seguidos pra eu ganhar da coelha. Isso vai ser um pouquinho impossível. Mas eu vou ganhar. Beleza? É isso aí. Um beijinho pra vocês e... Faleu! Faleu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.